Olá, sou Fábio Dantas e vamos invocar com muita fé o Salmo 23, que representa a nossa confiança em Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 恤issements Música Música Música